Fala galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei como você vai ver esse programa que você já é muito íntimo, é o Verticalizando e vamos hoje estudar lição 8, não é verdade, Pastor Robson? Quem é você que se apresentou no meu lugar? Eu sou o João Paulo, me chamando JP, fique à vontade como você vai me chamar, mas hoje iremos falar de um assunto importante, mas antes disso temos uma outra participante ali, mas eu vou parar de falar um pouquinho e deixar um conto. Mano, o cara vai me desempregar. É verdade, eu vou deixar, caso você queira, você comenta aqui embaixo e fala, quero JP aqui no programa que eu volto aí pra conversar com vocês, mas pode voltar, Pastor Robson. Gosto de fazer uma propaganda, né? Quem é você? Ah, isso é Lidiane, pros íntimos Lid, tá gente? Gente, como você tá sacando, vai ser, hoje vai ser uma panela de pressão esse negócio, e não é por causa da pressão, é por causa da chiadeira. Na verdade, o melhor sotaque do Brasil é o dos cariocas, entendeu? Tô aqui, a sexta no São Paulo, não perdi. A gente reina. Muito bem, nós vamos começar. A gente reina no reino, e é disso que a gente falou hoje, né? Muito bem, pra você que concorda comigo que além do rio tem um lugar pra mim, se liga na nossa lição de hoje. Não se esqueça de se inscrever. O Evangelho do Reino, é um desses meus pequeninos. É verdade. Eu vou começar perguntando pra vocês então, já que... Começa com a Lidiane, que a Lidiane é mais velha que eu, né? Lid, Lid, Jesus fala assim, ó, o reino, o reino, o reino do céu será, é o reino, é o reino. O que que é o reino? O que que ele vê na sua cabeça? É, na verdade, o reino, ele age, eu penso como um lugar, né? Mas quando a gente começa a ler sobre, a gente entende que não é um lugar, geograficamente falando, né? O reino, ele tem a ver com o estilo de vida, com a sua preparação. Porque a gente acha que o reino também é algo que tá por vir, é algo que tá distante, é algo que ainda vem. Você vai ter que fazer várias coisas pra... Não, o reino já, você, é um processo e você vai chegar, né? No reino, mas a gente vive esse reino, é o nosso dia a dia, a forma como a gente trata as pessoas, como a gente vive, da forma como Deus pede que a gente viva, né? JP, falar de reino é falar de um rei, né? Exatamente. Qual que é a grande pegada? É o reino ou o rei? Eu acho que todo reino tem um rei, né? E o rei esteve aqui na terra com a gente pra ensinar as lições do reino. Então, eu acredito que falar de reino, a gente acabar falando de rei, acabar falando de Jesus, e acabar falando do amor dele e o que ele esteve aqui na terra pra ensinar pra gente. Então, eu acho que é uma mistura, na verdade, né? É uma coisa meio que tá ligada. O reino do rei, ele esteve aqui na terra pra ensinar a gente o como fazer pra chegar no reino e como refletir esse reino. Eu queria que seria bíblico a gente começar fundamentando a nossa discussão a partir disso e juntando o que vocês falaram e tirando o que vocês falaram do que não é bíblico e colocando bíblia no que a gente falou. Entendi. O reino é uma lógica, é um modo de vida, é um estilo de Deus... Vocês já me contaminaram. Estilo. Entenderam, né? Estilo. Estilo. É um verso que eu gosto demais e eu acho que a gente pode começar numa definição como essa. Se você tá com a sua bíblia aí, seja lá no celular ou na sua memória, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu faço questão de você prestar atenção nisso, porque esse texto é central, ele é muito importante e a gente pode ir no nosso comentário da lição a partir do que ele tá falando. Lucas, capítulo 22, do versículo 24 pra frente. Posso ler? Tamo junto? E ele diz assim, ó... Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. E olha qual é a razão da discussão. É uma lógica humana, não é? A lógica do reino dos homens. Ser o maior. E isso é normal pra gente. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. É uma contralógica. A lógica do reino é diferente. Vós não sois assim. Por contrário. O maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como que serve. E Jesus estabelece os princípios do reino. E o princípio do reino de Deus não é uma competição, não é uma... É mais do que um desafio. É uma jornada a partir da lógica do céu. O reino se estabelece a partir de quê? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que têm de permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bibais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. No reino de Deus nós somos convidados a sentar no trono para governar a partir dessa lógica, é a lógica do amor. Isso é o reino. As bases do reino. E aí eu vou trazer vocês para a discussão de novo. A lição fala de Jesus falando sobre ser sal e ser luz. E ele fala do contexto de ser sal e ser luz, quando ele nos apresenta o reino lá no Sermão do Monte, que nada mais é do que a constituição do reino. Lidy, o que é ser sal? A Bíblia fala que o sal existe para dar sabor, para a gente dar sabor à vida das outras pessoas. Mas, na verdade, é um pouco mais profundo do que isso. Estudando a lição, fala um pouquinho que ser sal e ser luz é você viver para melhorar a vida das outras pessoas. É como se você existisse para o próximo. Porque, na verdade, a gente até estava falando sobre amor e o amor, essa é a intenção. Se você não tiver uma outra pessoa para amar, nada faz sentido. Só que é um pouco mais profundo do que isso. Ser sal, ser luz. Acho que, às vezes, a gente se apega muito ao pé da palavra e acha que ser sal é uma coisa muito pequena. Mas, na verdade, ela é muito mais ampla. Não é só você fazer pelo próximo. Não é só você ser luz em meio à escuridão. Você viver em função disso. É um pouco mais complexo. Vou deixar o meu amigo JP. Vou chegar para ele agora. Porque, como a gente debateu isso antes, às vezes a gente quer ser sal e levar ao pé da letra. E o sal pode ser aquela palavra que eu esqueci. Insípido. Insípido. E Jesus vai tacar você fora. Porque isso não está servindo. Imagina, eu vou temperar a salada lá e taco bastante sal. Cara, não serviu para nada. Todo aquele produto que a gente fez vai ter que jogar fora porque não fez o papel certo. E a questão da luz, cara, é iluminar, tiada a escuridão. E muito mais que isso. As pessoas têm que ver a luz de Jesus refletida em você. A luz não tem que ser para você. Tem que levar para alguém, no caso. Que louco, JP. A sua fala me trouxe à mente uma porção de coisas sobre Deus. Lembro-me de quando Deus criou a luz. Lembro-me de quando eu li o texto onde Deus criou a luz, porque eu não estava lá. Quando Deus faz a luz, Ele fala assim, E criou Deus, pôs a luz. E viu Deus que a luz era boa. E disse, sirva. E todo o processo da criação, Ele denomina. E ao denominar, Ele dá a função. E Ele vê que é bom. Então há uma relação. O que Ele faz é bom. O que Ele faz tem um nome. E o que Ele faz tem um propósito. Portanto, eu vejo no processo da criação que tudo o que existe, existe para um propósito. Não há uma dissociação entre ser e o fazer. Tudo o que eu faço, eu faço, está diretamente relacionado com o que eu sou. E a identidade do que eu sou, e a minha identidade, ela é definida a partir das coisas que eu faço. Você chega aqui, você se apresenta. Eu falo, quem é o João Paulo? Você fala, eu sou João Paulo e eu sou publicitário. Dificilmente você vai conseguir definir algo sem dizer na definição para que aquele algo serve. Uma outra coisa, e diretamente relacionada a isso, tanto ao sal quanto à luz, é que Ele diz sobre o sal. Se o sal se tornar insípido, fala insípido. Insípido. Se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, ele não serve para nada, porque ninguém come sal. Exatamente. A gente quer sal por causa do sabor que ele gera. Para nada mais pressa, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele fala a mesma coisa sobre a luz, só que ele fala em outro texto. Quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala assim, Éfeso perde o seu primeiro amor. E quando ela perde o amor, ele fala, virei contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é uma lâmpada. Ou seja, luz que não é luz, não serve. E a luz lá no contexto da igreja de Éfeso é o amor. Portanto, ela perde o primeiro amor, portanto, ela é um candeeiro que não brilha. Cara, tem um negócio aí que a gente tem que pensar. Ser sal, ele existe em função de outro, porque sal só tem função identificável na comida. E luz existe para que outros objetos sejam vistos. A gente chega à conclusão de que nada mais é do que você tem que ser sal e ser luz para mostrar Cristo. Não tem uma outra função que não seja essa. A gente estava falando sobre ser bondoso. Não adianta você ser bondoso, você ter isso na sua testa, uma faixa na testa falando, eu sou bondoso. Mas se a sua atitude não leva a pessoa que está te vendo ver a bondade de Deus através de você enxergar Cristo, nada disso faz sentido nenhum. Então, o intuito de tudo isso é até uma oportunidade. Deus é tão bondoso com a gente que ele dá a oportunidade de a gente fazer coisas que ele poderia resolver por ele mesmo. não precisava, mas ele dá a oportunidade de você ser sal, de você ser luz para as outras pessoas para mostrar ele numa bondade muito grande, porque ele não precisava disso. Então, você vai vendo como Deus é misericordioso e essa é a função. Você tem que ser sal e ser luz. Você está querendo dizer que a bondade de Deus se manifesta na oportunidade que ele me dá de ser bondoso? Com certeza. Isso é uma coisa... Eu acho que é uma coisa bonita até de se falar. Tipo assim, eu estou tendo a oportunidade hoje de acordar, amar no próximo e mostrar a Jesus, entendeu? E isso é uma coisa recíproca. É o ponto máximo da relevância. Exatamente. Cara, isso é legal demais. Deus se manifesta misericordioso quando ele me dá importância para a vida e me coloca dentro de uma lógica. E a gente percebe que o mundo é um lugar confuso e mal porque ele vive além ou aquém fora da ótica ou da lógica do reino. A gente conversava aqui e a gente sempre tem conversas antes de a gente começar aqui a conversar com você e as conversas também são legais sobre o vencer o mal com o bem e eu me lembro de você ter feito uma pergunta legal. É isso que eu ia falar. Porque, tipo assim, naquele contexto, às vezes foi lá Jesus amava as pessoas, as pessoas queriam estar perto de Jesus, né? Inclusive, eu ouvi uma coisa muito legal de um pastor falando, não lembro agora quando foi, falou assim, cara, se as pessoas não querem estar perto de você é porque você ganhou um problema porque Jesus era tão legal, ele amava tantas pessoas que as pessoas queriam estar perto de Jesus. Agora, se você é uma pessoa chata, cara, aí tem um problema com você muito grande, você tem que ser legal, aí você tem que amar as pessoas. Jesus, ele pregava, ele falava sobre amor, só que ele falava no contexto de pessoas que, pessoas que tinham problemas, né? Tipo, eram muito pobres, pagavam altos impostos lá. Impostos ou impostos? Impostos ou impostos? Tarifas. Tarifas, pagavam altas tarifas. Eram pessoas humilhadas, menores prezadas pela sociedade e tinha a cultura dos judeus lá que era a religiosidade que exigia muitas pessoas, elas não se sentiam amadas. Aí elas procuravam Jesus lá e falavam assim, ó, aquela pessoa que pisa em você, aquela pessoa que faz maldade com você, você tem que amar ela. Aí você imagina, essa época que a gente vive, quando a gente está lá militando, a gente quer, é verdade, tem que matar mesmo. E eles falam, não, você tem que amar essa pessoa, amar ela como você ama você mesmo, porque isso que é amor. Como é que a gente faz para amar uma pessoa, pagar o mal com o bem? Preciso dizer duas coisas e você chegou no talo. Duas coisas, vou pegar os exemplos de Jesus. O sentido que a gente está dando no nosso comentário é que existe uma lógica de atuação do reino de Deus. E essa lógica é a lógica de uma palavra que a gente tem dito muitas vezes aqui, que é da sustentabilidade. As coisas só se tornam eternas se forem feitas pela lógica do amor. Viver fora da lógica do amor é uma vida marginal naquilo que Deus diz respeito à vida. Então vamos pensar assim, o que Deus está querendo dizer é que o mal nunca será vencido com o mal. Ou seja, as soluções humanas, elas trazem na sua solução o gene doente dos seus próprios problemas. Quando eu assisto um filme de super-herói, você vê o vilão matando por uma causa e o herói matando por uma causa que ele considera boa. Mas aquilo que ele considera bom não foi suficientemente bom para ele mudar o método. Jesus não venceu a morte matando, ele venceu a morte morrendo. Então ele dá a vida morrendo. Ele enfrentou a violência com paz. Não se enfrenta a violência com violência. E essa é a lógica do reino. Você só pode vencer uma tese com uma antítese. Se alguém te bater numa face, o que ele diz? Oferece a outra. O que Deus está dizendo é que a lógica do reino te liberta. Ou seja, se eu fui ofendido numa face e a minha resposta para você é te agredir novamente, significa que você me conquistou para o seu reino. Para o reino da raiva. Você me ofendeu e eu vou te responder ofendendo-te também, te dando um tapa. Ou seja, você me tirou a liberdade porque eu me vejo sem nenhuma resposta para te dar. E a única resposta que eu tenho é ir para cima e voar na sua garganta. Então eu estou aprisionado à sua lógica. Agora você me dá um tapa no rosto. E eu pensar assim, eu posso te dar um outro tapa, mas também posso te dar a oportunidade de me dar outro tapa. Significa que eu estou escolhendo. Você não me aprisionou na sua lógica. Eu estou te dando uma alternativa. Se você falar assim, olha, você é obrigado a andar comigo uma milha. eu vou a milha que eu estou obrigado a andar. E assim que terminar, eu fiz a primeira porque você mandou. A próxima eu vou fazer porque eu quero. Essa é a lógica do reino. A liberdade de escolher amar. De escolher fazer as coisas. Se vence o mal com o bem, porque é só o bem que vence o mal. E muitas vezes a gente acha que as nossas alternativas estão gerando contraposições quando de fato elas estão alimentando o sistema. O sistema do mal. Eu queria ir nessa pegada para o final falando de duas coisas. E a lição fala de um negócio muito interessante que é a parábola que Jesus contou do samaritano. Quais são os personagens dessa parábola? Samaritano. Samaritano, o cara que apanhou, o cara que bateu, aí passa um levita, né? Um levita. Um levita e um judeu. Um sacerdote. Um sacerdote, isso. Por que o sacerdote não ajuda o cara que apanhou? Eu sempre confundo o levita e o sacerdote, mas o sacerdote é por causa do sábado, não é isso? Ou por causa que ele estava sem tempo? É que na verdade, além do tempo, todos eles tinham coisas contra, né? Tipo, contra ele. E aí, tipo, na correria, não quis. Simplesmente não. Não é. Se Satanás chegasse pra você hoje e falasse assim, o que você acha de se tornar uma pessoa cruel e má? Qual a sua resposta? Tá louco? Cara, eu falei isso? Tá louco? Não que a gente não seja cruel ou mau, né? Que a gente já é normalmente. Mas ele se transformasse numa figura um pouco mais doméstica e chegasse pra você e falasse assim, o que você acha de ser importante e ocupado? Aí dá jogo. Uma pessoa cruel, má, ela passa por uma pessoa em necessidade e não ajuda porque ele é mau. E uma pessoa importante, ocupada, passa por uma pessoa em necessidade, mas ela está com pressa. Então ela está focada no seu objetivo e não ajuda porque ela está ocupada e o resultado final acaba sendo o mesmo. O Levita passou e ele estava indo servir no templo e quando ele ia servir no templo, eu vi aquele homem e não sabia se ele estava vivo ou estava morto. Ele não ia tocar no morto porque tocar no morto e ia deixar impossibilitado de fazer o seu trabalho que ele julgava ser digno e como de fato era. O sacerdote passou e olhou para aquele homem e falou, eu não vou me tornar contaminado. Ele passa e aqueles que eles dois estão fazendo, eles estão obedecendo a lei. E a lei dizia que na sua ocupação ele não pode parar e fazer qualquer coisa que interfira na dignidade do trabalho dele. e por que o samaritano para e ajuda? Porque o samaritano não está seguindo aqueles preceitos. E o que Jesus está flagrando diante deles é assim, você entendeu o preceito mas não entendeu para que ele serve. Porque o objetivo lá na frente de tudo que você fez era pegar esse cara. Ou seja, você deu uma volta enorme e não atingiu o objetivo porque no final das contas você existe e toda a lei existe te tornando puro ou impuro para que no final ele seja ajudado. E o samaritano que não conhecia o processo conhecia o objetivo dele. O samaritano vai lá e ajuda ele. A relação eu e outro ela se dá melhor na minha vida e eu conheço efetivamente a relação entre eu e outro quando eu sei e reconheço o outro. Eu acho engraçado porque assim tem duas lições que para mim são muito fortes na história. Uma é que aí a gente para para se perguntar quem é o meu próximo, né? Porque a gente a gente acha que o meu próximo é aqui, você que está perto a gente se dá bem e às vezes a gente não entende que quando Deus fala o próximo é todo mundo todas as pessoas que estão à minha volta todas as pessoas que eu amo todas as pessoas que eu não amo também. Então assim a gente acha que é muito simples e a outra lição rapidinho Jota é outra lição que eu tiro da história é que quando o amor ele está acima de qualquer coisa inclusive acima de leis e tradições e costumes você age como né? Como o samaritano agiu porque assim é ele você olha os outros personagens você vê eram pessoas muito mais instruídas que sabiam até muito mais e seguiam leis a risca ali e o que que acontece? Tipo tudo aquilo ficou acima do amor e tipo deixou a pessoa daquele jeito então acho que são duas lições muito fortes assim meu próximo quem é meu próximo é muito mais quem você não ama do que quem você ama porque quem você ama é muito fácil você servir e a outra é que o amor ele tem que estar acima de todas as coisas você resumiu a segunda parte que eu ia falar é isso mesmo que é muito fácil falar assim cara a gente tem a oportunidade de ser amigo da Lidiane há um tempo já é muito fácil tipo assim eu tenho muito mais compaixão empatia por ela do que por qualquer outra pessoa que eu já conheço entendeu e tipo assim e como a gente falou é quase impossível esse amor espontâneo vir no nosso coração por isso que tem que ter esse olha que bizarro a gente tem que ter um relacionamento com a pessoa pra anos pra gente gerar essa empatia e gerar esse amor tem que ser amigo muito amigo assim pra acontecer isso porque realmente tipo assim quando você eu falo assim as vezes a gente tá andando aqui pelo campus e tal e para uma pessoa ah eu preciso orar por você ah tá eu vou orar por você você esquece aquela pessoa entendeu você nem lembra dela porque tipo não tá na nossa cabeça de cara realmente cara eu me importo com o seu problema é o que Jesus fazia aqui na terra né cara me importo com o seu problema eu quero te ajudar vamos conversar vamos parar aqui então tipo assim é muito difícil isso é muito assim ó eu tenho eu tenho eu vou falar aqui confessar um pecado publicamente publicamente eu tenho esse problema muito grande assim de as vezes ser uma pessoa muito seletiva e eu nem sei porquê porque eu venho de origem humilde meus pais assim são mas é uma coisa que já tá encarnada se você alimenta é só você dar um pedaço de pão assim que já explode assim então tipo assim é o que eu mais oro na minha vida assim tipo cara amar as pessoas ter empatia não só por aqueles que me ajudam mas por aqueles que não me ajudam e eu também não quero ser amigo por nenhum motivo só não quero é muito complicado há uma frase que foi atribuída a Madre Tereza ela disse assim ame as pessoas boas porque elas merecem e ame as más porque elas precisam eu acrescentaria e ame quem você não conhece porque você não conhece o futuro também exatamente é amiguinhos prometam que vocês não vão esquecer isso com a qual eu termino amor não é sentimento o amor produz sentimentos mas ele não é o amor é uma essência o amor é a lógica do reino o amor é uma a forma de se viver é a maneira como Deus sendo quem ele é organiza o universo dele então existe uma lógica do amor em toda parte onde há uma submissão ao amor de Deus e na lógica do amor de Deus o amor não é uma coisa que se estabelece entre você e o outro o amor é uma coisa que transparece entre você e o outro porque ela se estabelece entre você e Deus de maneira que Deus coloque você nesse estado do ser você não é uma pessoa que ama alguém você é uma pessoa que ama então quando se escolhe se submeter ao reino de Deus você entra na lógica do reino de Deus e a transformação que o reino faz em você é fazer de você alguém que ama e quem você vai amar? qualquer pessoa que está à sua frente porque não é amar alguém e não amar outro alguém Jesus disse há uma flagrante mentira aqui se você disser que ama o amigo mas não ama o inimigo é porque você não ama você escolheu pelo seu egoísmo os benefícios do amigo quando se ama se ama qualquer pessoa que está na sua frente porque não é o JP que ama a Lidiane o JP é uma pessoa que ama e de repente a Lidiane está na frente dele e na relação do JP com a Lidiane é dar uma relação de amizade e intimidade tem pessoas que não tem amizade que não tem intimidade mas são alvos do meu amor na minha vida não cabe a intimidade com ele porque Deus me deu o direito de dar intimidade para qualquer pessoa mas na minha vida cabe amá-lo porque eu sou uma pessoa que ama independente do que essa pessoa seja esta é a lógica isso é o princípio de um mundo de transformação e eu termino dizendo para você o seguinte falamos muito de céu falamos de nova terra falamos de uma posteridade de uma eternidade de uma vida perfeita futura o máximo que as pessoas vão chegar em compreender o céu é na vida das pessoas que estão falando dele portanto eu tenho que ser um exemplo mais próximo possível do tipo de pessoa que estará lá se as pessoas quiserem viver no céu comigo elas vão ter que querer viver comigo aqui se eu não estou gerando nas pessoas o desejo de ficar perto de mim elas não vão desejar estar perto de mim no mundo futuro portanto a maneira como nos tratamos a maneira como tratamos as pessoas é um exemplo é um convite de um mundo diferente mas eu não posso dizer desse mundo sem agir como esse mundo essa deve ser a nossa oração todos os dias faz de mim Senhor um exemplo de cidadania de um mundo que o Senhor quer construir assim ele falou quando você fez um dos meus pequeninos a mim o fizeste da mesma forma que esses meus pequeninos me reconheceram em você e assim se dá nessa verticalidade nessa identidade de Deus e nós quero orar com você por você entre nós aqui e antes de orar eu quero agradecer essa galera que representou o Rio aqui muito bem muito bem representado gente feliz sábado pra vocês feliz sábado tamo junto não, ninguém fala tamo junto não tamo junto eu falo ah você falou tamo junto com o Tupac é tamo junto é tamo junto fala porta 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 né porta não porta eu vou orar por você vamos orar pai querido obrigado porque antes de amarmos o teu amor foi manifestado em nós como exemplo de um mundo possível perfeito e eterno queremos Senhor representá-lo neste mundo com atitudes de um mundo perfeito por vir dá-nos Senhor esse poder e que nós sejamos felizes nisso abençoa todos que estão assistindo agora e que eles sejam alcançados por esse amor e vivam nele em nome de Jesus amém estaremos esperando aqui para o próximo episódio a gente vai comentar a gente vai conversar mas não esqueça deixe seu comentário também se inscreva clique aí e aí e aí Obrigado.